Dicas CDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Emmanuel Pires, o fera do... Ela fez comigo O paro de beber, eu peço pra pendurar Se não vender piado, trouxe prato pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber no gargalo Toma aí a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado e bebo Eu vou beber no gargalo Toma aí a chave do carro E a intenção é ficar ruim mesmo Volta pra casa carregado e bebo E o prejuízo amanhã eu vejo Vem no caseiro Emmanuel Pires, o fera do... Vem no caseiro Emanuel Pires, o fera do... Vem no caseiro Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhor, nós encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me enrolou Homem assim mais encontrada e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde este não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde este não vou Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me enrolou Homem assim mais encontrada e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde este não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde este não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o FM, tem sonho e do Maranhão tá com nós Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça se for Inverte em mim, concorda tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, concorda tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu tô medo de fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça se for Investe em mim, concorda tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, concorda tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Te cantou, apanha, seu coração pedrou, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investi em mim, oposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investi em mim, oposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz J. Produções Bora, Jônio Souza Projequem Produções Emanuel Pires, o Fera do Penseiro Emanuel Pires, o Fera do Penseiro Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar na metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o teu Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se encaixar E uma hora sempre vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando dá saudade eu vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vou achar um novo amor Pra que que aceitar que é assim? Oh, 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 sem mim Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando dá saudade eu vou dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim E o espor territorial E o espor park dans E o espor right Emanuel Pires O Fera do Penseiro Ok, parei-dão sul-dinês Corota Maranhão Carretinha do Belo E parei-dão do Joiçã Mas Maranhão, tamo juntos E tá rolando o comentário Que ela tava me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer um pran Tá ligado que o garoto aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada Mordendo no meu colchão Mas é pra nós viver, pode ser pra fudê Hoje eu quero você Só quando eu quiser Do jeito que eu me amarro Do quadro eu jogo rabos Sequenciagem, toma, toma Sequenciagem, tá por volta Do quadro eu jogo rabos Do quadro eu jogo rabos Sequenciagem, toma, toma Sequenciagem, tá por volta Do quadro eu jogo rabos Sequenciagem, toma, toma Sequenciagem, vamos lá Musical CP DJ Sinabre também tá com nós DJ Rio do Marley Aqui tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer um plano, tá ligado que o garoto aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Traga pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, termina de desfazer Do seu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rápido Sequenciado, toma, toma, sequenciado, papo, papo De quatro eu jogo rápido, sequenciado, toma, toma Sequenciado, papo, papo, de quatro eu jogo rápido De quatro eu jogo rápido, sequenciado, toma, toma Sequenciado, papo, papo, de quatro eu jogo rápido De quatro eu jogo rápido, sequenciado, toma, toma Sequenciado, papo, papo, papo RS Gravações J Produções, Chiqui Produções E o parceiro Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não mais me entregar E quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não mais me entregar E quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Emmanuel Pires O Fé Ardô Penseiro Emanuel Pérez O Fé Ardô Penseiro DJ Juntumar Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me fez o som Ele já viu que você faz amor sem rosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, vem que sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me fez o som Ele já viu que você faz amor sem rosto E o peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, até que gosta dele, mas você não ama E o que tá mordendo seu anzol E o que tá faltando lá, vem que sobre minha cama Ele já viu que sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem A série de Wilson A série é R.E.E. Tamo junto, Matrão Emanuel Pires O fera do penseiro Emanuel Pires O fera do penseiro Volta Produções Chiquinho Produções E Johnny Souza Produções Menino Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho Posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas com medo Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe E de seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida eu Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida eu Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho Posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas com medo Nada vai faltar Eu não tenho ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe E de seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Deus Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Deus Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida eu Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida eu Emanuel Pires O fera do piseiro Emanuel Pires O fera do piseiro Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi por você Perdi você Mas eu perdi você Perdi por você Perdi você Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Atendeu a razão No gozinho do amar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Atendeu a razão Não consigo domar Mas o final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí E não pude ganhar Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você RS Gravações Emanuel Pires Esse amor diferenciado Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa E eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi a coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí e não pude ganhar Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você O parceiro Jó Simacosta Compositor Tamo junto meu patrão Emanuel Pires O fera do peseiro Emanuel Pires O fera do peseiro André Mota E toda a galera Alfa Vitória Construtora Tamo juntos Já tem uma semana Que a dor limpo de você Iê, 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 iê E te olha ao seu destoro Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um long e long com você Um long e long com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Joga pra produções Pra Raimundo Silva E Francisco Silva Tá com nós Só tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olha ao seu destoro Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um long e long com você Um long e long com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei José L. Santos Passe, Rafael Emanuel Pires O Fé Ardol Penseiro Emanuel Pires O Fé Ardol Penseiro Se você não me crê, me melhor falar Se o silêncio me machuca e me faz chorar Só os outros jogos foram os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez Errar outra vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometeu E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Se você não me crê, me melhor falar Se o silêncio me machuca e me faz chorar Só os outros jogos foram os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometeu E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição E no piseiro Emmanuel Pires O fera do piseiro Tira a linhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão de piseiro Mas da minha uma não tem até pai todo apuleiro Doita resenha louca vestida que ele mudei Olha peguei minha maroquinha Vai caber todo mundo Vai sobe em cima Mulher Delegada Chega junto Tem parceiro solteiro Tem casado também O anão O baitula Até o velhinho vem Seguindo viagem Tomando cerveja Com o motor Afedeirando Subindo poeira E já tá me chamando Você de um novo A galera já tá louca E agora que começou E tira a linha Só do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão As na minha uma não tem até pai todo apuleiro Doita resenha louca vestida que ele mudei Tira a linhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão As na minha uma não tem até pai todo apuleiro Doita resenha louca vestida que ele mudei Volta a promoção Olha peguei minha maroquinha Vai caber todo mundo Vai sobe em cima Mulher Relegada chega junto Tem parceiro solteiro E casado também O anão O baitula Até o velhinho vem Seguindo viagem Tomando cerveja Com o motor Acelerando Subindo poeira E já tá me chamando Você de um novo A galera já tá louca E agora que começou E tira a linha Só do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão As na minha uma não tem até pai todo apuleiro Doita resenha louca vestida que ele mudei Tira a linhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão As na minha uma não tem até pai todo apuleiro Doita resenha louca vestida que ele mudei Sebastião Cordeiro Meu patrocinador oficial Tamo junto meu patrão Emanuel Pires O fera do piseiro Emanuel Pires Essa aqui É meu parceiro Corota show Corota amarendo Tamo junto meu rei A galera rochada boa A saudade bate coração aperta Tanto, tanto, tanto tá pedindo alerta Querendo ter você aqui Só você tem a chave do meu coração Minha felicidade tá em suas mãos Então liga pra mim Liga pra mim Liga pro meu coração Liga pro meu coração Liga em chamada de vídeo Ele quebreu seu sorriso Dona do meu coração Liga em chamada de vídeo Liga em chamada de vídeo Ele quer ver o seu sorriso Dona do meu coração Dona do meu coração Liga em chamada de vídeo A saudade bate coração aperta Tanto, tanto, tanto Tende no alerta Querendo ter você aqui Só você tem a chave do meu coração Minha felicidade tá em suas mãos Então liga pra mim Liga pra mim Liga pro meu coração Liga pro meu coração Liga em chamada de vídeo Liga em chamada de vídeo Ele quebreu seu sorriso Dona do meu coração Sebastião Cordeiro Nosso patrocinador oficial Tamo junto meu rei Tereço te goial Dragel Cima Costa Compositor De Goiânia Tamo junto meu patrão Música